Você almoça fora de casa todo dia, um dia ou nunca almoça fora de casa? Por que eu pergunto isso? De acordo com uma pesquisa, em cinco anos o preço médio de um almoço, almoço completo, subiu quase 50%. Enquanto isso, a renda do brasileiro cresceu apenas 41%. Falta biju já no mês. Vem aqui. O Claudio e a esposa Liane, vez ou outra, estão em Chapecó para visitar os familiares. Para eles é mais cômodo ir a um restaurante, mas sempre com o pé no freio e com atenção aos preços. Se nós formos almoçar fora para comer, digamos, uma churrascaria, vale a pena, porque no momento que vai fazer hoje um churrasco em casa para dois, saco de carvão mais a carne que está a um preço mais caro, é vantagem ir em uma churrascaria. Mas o dia a dia a gente vai almoçar ou jantar fora por questão de comodidade também. É menos serviço em casa, nós estamos só em dois, então vale a pena sim. O valor médio da refeição completa cresceu 49% desde 2019, subindo de R$ 34,62, cinco anos atrás, para R$ 51,61 atualmente. O avanço não acompanha a renda da população, já que o salário mínimo está em R$ 1.412. Ainda de acordo com a pesquisa, sem o auxílio de um vale-refeição, uma pessoa precisaria desembolsar R$ 1.032,23 por mês apenas para almoçar durante a semana, o valor que pesa no bolso de muitos. O governo mede a inflação por um indicador chamado IPCA, é o indicador de inflação de varejo, ou seja, inflação para o consumidor. No mês de junho, o grupo que mais teve elevação de preços foi os transportes. E no mês de julho, os itens que mais aumentaram foram justamente os alimentos. E são dois itens correlacionados. É preciso transportar os alimentos, se o transporte ficou mais caro, então vai impactar no preço dos alimentos, que por si só também se elevaram no período. O proprietário de um restaurante não tem outra alternativa, senão repassar ao consumidor os custos. Poderíamos considerar que a estrutura de custos de um restaurante impacta também nesse valor final para o cliente da refeição. A estrutura voltada às despesas administrativas, despesas com o pessoal, despesas de aquisição dos alimentos, cuja inflação está embutida ali, o aumento do salário. Segundo a pesquisa da Mais Valor, quem recebe cinco salários mínimos compromete cerca de 15% da renda, apenas com refeições. Para quem ganha três salários mínimos, esse número chega a alarmantes 24%. Fazer o alimento em casa tem sido a preferência de muita gente, até porque os preços dos produtos têm se elevado com certa frequência. Um estudo aponta que quem almoça em restaurantes, por exemplo, nos últimos cinco anos, tem pagado cerca de 50% a mais no valor da alimentação. O Augusto conta que faz algum tempo que faz o almoço em casa para levar ao trabalho. Ele acredita que com o valor que pagaria fora, consegue fazer até três ou quatro marmitas em casa, ou seja, economia. Fazem aproximadamente dois anos e meio e custo, né? É muito mais barato do que você almoçar todo dia num restaurante ou pedir delivery, né? Então eu procuro produtos que estejam na estação, que sejam mais baratos, sempre variando. Nem sempre eu como proteína animal, varia ali com feijão, com outros grãos. E gosto assim. Eu acho que é mais saudável e acho que é mais barato também. Na verdade, o brasileiro dando seus pulos para a digna sobrevivência.